Olá pessoal, eu sou o Gabriel Diniz, o cantor da Jennifer, mas agora o assunto é sério. A AIDS é uma doença que ainda não tem cura e um dado que me assusta pra caramba é que 73% dos novos casos de HIV são entre homens de 15 a 39 anos. Então o importante é se conscientizar e usar camisinha. Não importando onde se conheça, se é no aplicativo, se é no carnaval, se é no ônibus, se é na balada, tem que se prevenir. E tenho certeza que como a música Jennifer chegou aos quatro cantos do Brasil, essa mensagem é muito importante, vai chegar até você também. Então se conscientize, estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa campanha maravilhosa e o importante é usar camisinha, se divertir, mas com consciência. Use camisinha.